...da música do rock nacional ...da união dos irmãos Thiago e vocalista Elbert Tabota, bateria, com os amigos Bach, guitarra, Fabrício, frio, reclame, efeitos, pingue, efeitos Essa baila tem um estilo do pop-rock Coletas e melodias que refletem as lutas e conquistas da sua gestação Com vocês, Vistática! 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 S cyclus! Vistática! Vamos lá, vamos lá. E isso não fala, por causa dela é o que eu vou E o tempo que eu sei que nem cantar Eu vou te dizer que eu vou falar Porque aqui é o que eu vou E 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 o que eu vou Aquele cheio de tempos que eu vou fazer O que seria melhor O que eu me soltar no seu poder O que eu me soltar no seu poder Que eu me vou ter chorar O que eu me soltar no seu poder 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 100min 80min 71min A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Se inscreva no canal.